Galera, ó, sem palavras, sem palavras, galera, eu tô aqui, tô muito emocionado, beleza? Já vem? Ó, bebê, se eu chorar eu não vou falar, né? Ó, eu vim aqui agradecer, né? Tô muito feliz, mais uma conquista, né? Mais uma vitória, galera. Peraí, peraí. Mais uma vitória, né? Hoje nós somos 100 mil seguidores aqui no YouTube, né, galera? Passando todas as plataformas pra agradecer, né? Com o nosso ilustre Saruê aqui, galera, isso é muito importante na minha vida, né? Teve muitas pessoas que já me chamou de dojo. É, assim, irmão, já fui. Calma aí. Já fui criticado, né, galera? Mas eu não desisti, né? Sempre eu vou dizer pra minha mãe que eu queria ser uma pessoa reconhecida, né? É, no mundo, e eu tô realizando. Hoje... Peraí, peraí. Peraí, 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 senão eu não vou falar, né? Hoje somos, nas plataformas... Temos uma base de quase um milhão de seguidores, né, galera? Nas minhas plataformas, né? Então eu tô muito feliz. Vim aqui agradecer. Somos 100 mil seguidores no YouTube. Já passamos, galera. Então, eu fico muito emocionado, né? Primeiramente, Deus, segundo vocês que me ajudam, que compartilham, que comentam como eu fiz, né, galera? Eu caminhei a humildade, né? Então, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz, né, galera? Então, ó... Só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer mesmo, né? Já fui chamado de louco, de doido, né? Eu gravou com o Saruê. E hoje eu tô realizando o meu sonho, né? Com vocês, né, galera? Não liguei pra comentário, pra crítica, né? Sempre levei com humor, com carinho, né, galera? Por mais que o parcelamento atinja, mas... Né? Então, é isso aí, ó. Tô muito feliz. Um abraço. Fiquem todos com Deus, né? E vamos arrumar o conteúdo, né? Vou procurar melhorar mais conteúdo bom e engraçado, né, galera? Já teve muitas pessoas que já vêm me agradecer. Tem pessoas que já foram curadas até de depressão, né? Já ganhei presente, né? Então, só tenho que agradecer, galera, né? Vem aqui, tô passando todas as plataformas, agradecer. Que hoje somos 100 mil no YouTube. Somos 250 mil no Instagram, né? 50 mil no TikTok, né, galera? Então, eu tô muito feliz. Então, beijo no coração, um abraço, né? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho de todos vocês, né? Só tenho que agradecer aqui o nosso parceirinho Saruê, né? O galo mais inteligente do mundo, né? Pelo meu reconhecimento, é o meu galo mais inteligente do mundo, né, galera? Então, muito obrigado. Tô muito feliz, né? Não deixe de comentar o meu vídeo, curtir, compartilhar com os amigos, né, galera? Que o meu sonho é... Futuramente é, sei lá, ajudar as pessoas, galera. Eu tenho muito da minha mente, tenho um coração muito bom pra isso. Então, eu vim aqui agradecer. Beleza, galera? Um abraço e fiquem todos com Deus. Rumo a 200 mil.